A sessão solene reuniu várias autoridades dos poderes legislativo, executivo e judiciário. Dono de um currículo extenso, o ministro da Justiça, José Eduardo Cardoso, recebeu o título de cidadão pessoense das mãos do vereador Fernando Milanês, propositor da sessão. O reconhecimento da própria instituição Câmara Municipal, o Poder Municipalista, já que ele vem de dois mandatos de vereador, presidente da Câmara de São Paulo, e a época em que era presidente e era vereador, foi nesta casa, quando nada disso existia ainda, as coisas ainda eram precárias, que nos ajudou com suas ideias para a instalação da TV Câmara. Nós fomos a segunda Câmara a instalarmos uma TV institucional no Brasil. São Paulo em primeiro, Paraíba em segundo, João Pessoa em segundo. Eu posso dizer, a partir de hoje, que eu tenho essa cidade como a minha cidade. Eu acho que dizer, João Pessoa é a minha cidade, é uma coisa que me orgulha muito. O ministro fez questão de ressaltar a importância da união entre os poderes para que a segurança pública melhore no país. Opinião compartilhada pela secretária nacional de segurança pública, Regina Mick, e pelo secretário estadual, Cláudio Lima. A segurança pública só tem os seus desafios equacionados se município, estado, união, legislativo, executivo, judiciário, ministério público, todos estivemos juntos. Então, portanto, eu agora na minha cidade, eu acho que eu tenho que tentar cumprir esse papel em conjunto com os meus cidadãos. Ou seja, fazer de João Pessoa uma cidade que tenha muita integração para nós enfrentarmos os desafios, enfrentando a violência, inventando o crime organizado e fazendo com que a droga, que é um problema que atinge todo o Brasil, não só o estado da Paraíba, possa ser enfrentada dentro daquilo que nós de melhor possamos fazer. Nós temos que unir forças e unir as instituições, unir os níveis de governo para que possamos juntos enfrentar o crime organizado e demonstrar que esse estado brasileiro, unido, ele é maior que o crime organizado e que nós certamente conseguiremos trazer um Brasil mais justo, mais digno e com segurança para a sociedade brasileira. O estado se dispõe a abrir as portas do seu trabalho que está sendo feito e somar-se a uma política nacional que vem demonstrar o careta integrativo desse governo. O presidente da Câmara falou sobre a importância da vinda do ministro à Casa Napoleão Laureano. Foi com muita honra que a gente recebeu o ministro, essa vinda dele à Paraíba foi muito boa, principalmente agora que ele é o mais novo irmão pessoense. Ganha a Paraíba, ganha João Pessoa, porque é mais uma pessoa para lutar pela Paraíba. É um ministro. Bem-humorado, o ministro disse que se sente tão bem João Pessoa que pretende morar na cidade no futuro. Eu sempre disse aos meus amigos paraibanos que algum dia ainda venham morar aqui. Resta saber quando eu vou conseguir, mas para mim, fazer parte dessa cidade como cidadão e quem sabe no futuro até como residente é algo que me encanta. Obrigado.